Pegue todos os CD Pegue todos os CD Pegue todos os CD Só que tá apaixonado, canta comigo Cada sorriso, uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Tem alguém solteiro aí? Joga a mãozinha, joga a mãozinha, canta! Pegue todos os CD Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Bora mexer? Arrocha, arrocha, arrocha Asas, livres, é massa! Cada sorriso, uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala E aí? Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Eu não quero nem saber Joga a mãozinha, joga a mãozinha, canta! Pegue todos os CD's Pegue todos os livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Vou te deletar Só vocês, vai! Pegue todos os CD's Pegue os nossos livros As fotografias As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Me deixe sozinho Joga no chão Joga no chão Que a galera vai cantar Só vocês, vai! Pegue todos os CD's 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 As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende, chora Vou me deixar pra trás E as alianças E as alianças Que comprei Todos os sonhos que Sonhei se foram pra Não faz Joga a mãozinha Canta pra mim, vai! Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração E aí? Não importa se eu vou Já chorei demais Já chorei demais Por não ter você Dei adeus Dei adeus A rocha A rocha A rocha A rocha É massa Você diz que não faz amor Com mais ninguém Com mais ninguém Com mais ninguém Está sofrendo agora O William O William joga no chão O William joga no chão Que Salvador vai cantar pra mim Só vocês Você foi meu grande amor E eu sempre só fui E aí? Quem entreguei meu coração Todo meu Venha Não importa quem errou Já chorei demais Não importa quem errou Eu sou meu Dê adeus Vai! Dê adeus Joga a mãozinha Que tá feliz Você foi meu grande amor E eu sempre só fui Seu bem Te entreguei meu coração E aí? Não importa quem errou Já chorei demais Por não ter você E aí? Dei adeus Dei adeus Dê adeus Dei adeus Dei adeus Dessa paixão Asas Livres É massa Vem que tá assim Salvador Chega, maninho Vai Pra mim Quando a gente se olhou Pela primeira vez Achei que era um sonho E não acreditei Eu vi na minha frente O amor da minha vida Palavras com começas Mas isso só esteve a sua vez De entrar nos planos Que a gente fez Hoje eu me encontro No banco sem saída Verdade e segredos Mentiras Você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras O que aconteceu Canta comigo Pode torturar De jeito que está com o outro Pra me ver sofrer O amor O amor suporta tudo Eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já era toda do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu amo mais o amor Em sua vida Quando a gente se olhou Pela primeira vez Achei que era o som E não acreditei Eu vi na minha frente O amor da minha vida Palavras com começas Isso só esteve a sua vez De entrar nos planos Que a gente fez Hoje eu me encontro Tomei você em saída Verdade e segredos Mentiras Você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras O que aconteceu O que aconteceu Pode torturar De jeito que está com o outro Pra me ver sofrer O amor suporta tudo Eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Você sempre foi o amor da minha vida Você sempre foi o amor da minha vida Asas livres Asas livres É massa É terra Deixa comigo Vem comigo, vem Eu quero ser o amor da minha vida Eu quero ser o seu Em sol vacio Eu quero te aquecer no ventre E com você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser o seu Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Canta pra mim, vai Só vocês, vai Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda, não Baby, eu quero ser o amor E assim sem receber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você E pra cantar comigo Eu vou chamar meu irmão Meu parceiro Da Miranda Filho de Jorge Eu quero ser o seu Eu sou o meu sol vacio Eu quero te aquecer no tempo frio Você também Quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero ser o amor E assim sem ter cedo Vou viver em paz Com você Eu vou viver em paz Com você Eu vou viver E aí? A galera conhece Vou viver em paz Com você Não me anda Filho de Jorge Asas livres É massa É três Gosto muito de você Joga a mãozinha e canta comigo, vai Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu vou viver em paz Com você 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 Com você Asas livres Obrigado, gente Filho de Jorge Filho de Jorge Dá uma irada, meu filho Show de bota aqui com você Eu vou viver em paz Obrigado, viu? Nosso amor Eu vou viver em paz 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 E aí? Filho de Jorge Joga no chão Joga no chão Eu vou viver em paz Já era Eu vou viver em paz 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 São lembranças Que o tempo Não pode apagar Tô te pedindo Dá um sinal Onde você está Eu vou morrindo Pra te encontrar Pra gente viver A nossa história De amor É sempre assim Tudo parece Tudo parece Fora do lugar Mas sei que em um dia Vou te encontrar E quando te ver Vou te dizer Que eu ainda te amo Música nova! Asas lindas! É massa! É Deus! Eu sei Que um dia A gente pode Se encontrar Outra vez E contar Tudo aquilo Que um dia A gente vive Mas seus pais Te levaram embora Por quê? Eu não sei Se até hoje Ainda Posso te encontrar Mas a saudade Ainda Insiste Em me machucar São lembranças Que o tempo Não pode apagar Segura a bochão A minha balada É o seguinte É o seguinte Essa música é nova Composição Minha Jarevires Que eu fiz especialmente Pra todos vocês Aqui em Salvador E eu vou ensinar pra vocês O refrão Tá certo? Vamos aprender? Bora maestro! Tô te pedindo Tô te pedindo Dá um sinal Onde você está Que eu vou correndo Pra te encontrar Pra gente viver A nossa história de amor Vai ser assim Tudo parece Fora do lugar Vai ser que um dia Vou te encontrar E quando te ver Vou te dizer Tô te pedindo Dá um sinal Onde você está Que eu vou correndo Pra te encontrar Pra gente viver A nossa história de amor É sempre assim Tudo parece Fora do lugar Vai ser que um dia Vou te encontrar E quando te ver Vou te dizer Que eu ainda Te amo Te amo Sucesso! Vamos lá, Salvador! Asos Vidas De repente fico cego E senti a atração Se deixou adormecer De tanto amor Desvindou alguns mistérios Envolvendo o coração Tô bonito Mas não pude evitar A própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo O futuro pra nós dois Lágrimas Lágrimas Chuva de arroz Solitão Nunca mais Eu não soube te amar Mas eu vou te fazer feliz Peço apenas mais um tempo Pra pensar Eu não soube te amar O magoei Que me fez sorrir Preciso ouvir você Me perdoar De repente fico cego E senti a atração Se deixou adormecer Se deixou adormecer De tanto amor Desvindou alguns mistérios Envolvendo o coração Mas não pude evitar A própria dor Revelei meus segredos Prometi pra mim mesmo Conhece, né? Eu não soube te amar Magoei quem me fez sorrir Preciso ouvir você Eu não soube te amar Magoei quem me fez feliz Preciso ouvir você me perdoar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão desligar Se não me amar Mais uma vez me fez chorar Parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão desligar Se não me amar Eu não soube te amar Desde que você partiu E novamente assim guardou De caralho vem do nosso Senhoras e senhores, queria convidar Um dos grandes raps de todo o Brasil E com você ao meu lado Era tudo tão perfeito Eu senti o amor aqui dentro do peito Faço o tempo que passar Eu sempre vou te amar Uma história tão linda não pode se acabar Numa noite de verão Eu pedi a sua mão E o inverno chegou Junto com a solidão Já não sei o que fazer Minha vida é só chorar Eu não vivo sem vocês Pois nasci pra te amar Até o meu chão soubeu Desde que você partiu E novamente assim guardou De encarar o fim do nosso amor Oh 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 Mais uma vez me fez chorar, parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar, se não me ama Mais uma vez me fez chorar, parece que o mundo... Adoro isso! Parece que as estrelas do céu vão despencar, se não me ama Até o beijão sumiu, desde que você partiu, novamente sinto a dor E com você ao meu lado era tudo tão perfeito, eu senti o amor aqui dentro do peito Passa o tempo que passar, eu sempre vou te amar, uma história tão linda não pode se acabar Numa noite de verão, eu pedi a sua mão, e o inverno chegou, junto com a solidão Eu já não sei o que fazer, minha vida é só chorar, eu não vivo sem você, pois nasci pra te amar Mais uma vez me fez chorar, parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar, se não me ama Mais uma vez me fez chorar, parece que o mundo vai acabar Parece que as estrelas do céu vão despencar, sabe? Quem tá feliz, joga a vozinha! Joga a vozinha! Oh, 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 oh Lindo, Salvador! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Asas livres Meu amor Foi mais um sonho que acabou Estou recorrendo até o meu olhar Não tente explicar Olha pra mim Eu sou o retrato do fim Vem assim, ó Não Não vou viver na solidão Nem magoar de vez meu coração Eu não sou juiz Pra condenar Alguém que só quer ser feliz Eu não tenho medo, não tenho segredo Te falo a verdade Morri de saudade É minha vontade O meu bem querer Mas aprendi a viver sem você E sabe aquele amor que eu te dei Nunca ofereci pra ninguém Mas você nunca soube amar E me pede pra não chorar E hoje eu não quero sofrer Eu já consegui te esquecer Mas você nunca soube amar E me pede pra não chorar Asas livres Não 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 vou viver na solidão Nem magoar de vez meu coração Eu não sou juiz Pra condenar Alguém que só quer Vai, Bili, vai, Bili Vai, 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 vai Eu não tenho medo Não tenho segredo Te falo a verdade Morri de saudade É minha vontade O meu bem querer Mas aprendi a viver sem você Joga no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, vai E sabe aquele amor Eu não quero sofrer Mas eu sei Eu não soube amar E me pede pra não chorar Quero ouvir? Eu não quero sofrer Eu já consegui te esquecer Mas você nunca soube amar E me pede pra não chorar Me pede pra não chorar Me pede pra não chorar Me pede pra... Bora, Bili Xa, lalala Xa, lalala Xa, lalala Xa, lalala Vira de costa, vira de costa, vire de costa Má, vá, vá Fastle ou Ré Asdas livre Monte do maluco Cadê o Gritinho? Eu quero aquele Gritinho Ah, ah Espera aí, espera aí, espera aí Bora ensaiar direitinho, bora Quando o Billy falar Ah, ah Agora tem que ser na pegada do baiano, tá certo? Aquela pegada forte que você sei que eu sei, viu? Vai Ah, ah Ah, ah Pode melhorar, pode melhorar, eu tenho certeza Vocês fazem melhor então? Com certeza, vai Ah, ah É massa É massa Eita, menino internado, menino Billy X Ponte do maluco Billy X Vamos embora Vem lá Chega, pai Chega, pai Fica comigo Ouça a minha proposta Só vou beijar você depois que dança o meu Arrocha 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 Beijinho na boquinha só depois do meu Arrocha Arrocha Seja de frente ou de cross Só vou beijar você depois que dança o meu Arrocha 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 Farrear Porque eu tô solteiro E tenho dinheiro E no meu cartão não tem limite pra gastar É o uísque em Red Bull Brilê Lebo Red Bull Loira Arrocha 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 Vem ficar comigo Ouça a minha proposta Yeah Vamos lá Beijinho na boquinha só depois do meu Seja de frente Só vou beijar você de frente De frente De frente Tentinho da boquinha só depois do meu Seja de frente Eu lhe gosto Só vou beijar você Joga, vou te acabar Siga, vamos lá Vamos lá Eu vim aqui pra me desabafar Escute, já deu o que eu quero te falar Fala, moleque Eu conheci uma morena Arrocha Essa menina Avalou meu coração Tudo que eu faço Só penso nela Então amigo Me deu uma solução E bola e rebola Bola e rebola Bola e rebola Rebola e arrocha Bola e rebola Bola e rebola Bola e rebola Rebola e arrocha Alô, rapaz, escute o que eu vou lhe dizer Essa resposta eu só mando pra você E o remédio pra curar seu coração De cima e embaixo Tô morrendo de tensão Bola e rebola Bola e rebola Bola e rebola Bola e rebola Rebola e arrocha Bola e rebola Bola e rebola Bola e rebola Segura aí Ok, percebe Segura aí, segura aí Segura, segura aí Pera aí, pera aí Porque é isso aí, rapaz? Pera aí, pera aí Não, não, não Pera aí O que aqui vai fazer? Calma, calma O que é isso aí, rapaz? Quem é esse cara? Jair do Barbosa Tá onde? Salvador Estourado em todo o Brasil Não, não vinha me tapiar não Não vinha me tapiar não O que, rapaz? Onde vocês aprenderam a dançar Rocha Pelo amor de Deus A gente disse Aqui em Salvador Não, não dança não Não, não Não, chega pra lá Rapaz, não quer isso Você sabe dançar rocha, eu sou professor de arrocha, e você aprendeu aonde, você aprendeu a dançar rocha aonde, não importa, não interessa, agora você chegou aqui, com esse público maravilhoso, esse negócio de boleto, não senhor, não senhor, vamos fazer o seguinte, chegue pra Lajada, chegue pra carrafinha, pra cá, eu quero você aqui, eu não mandei isso aí pra Lajada, não, venha pra cá, fica aqui, desembola o mingau meu filho, e é o seguinte, é o que rapaz, é o seguinte, eu vou falar aqui pra vocês, é o aluno meu, olha, chega pra lá Rafinha, a hora não é mais sua, viu, ele é aluno meu, é mesmo, aluno seu, tá entendendo, você ensinou ele, professor, professor da academia brasileira de dança de arrocha, E quem é, e quem é, diga logo meu filho, se ele fez faculdade de arrocha comigo, eu fui o professor, e eu gostaria de chamar, diga, não, o professor importado dos Estados Unidos, o maior professor de arrocha do Brasil, quem é? Eu vim aqui pra me desabafar, escute rapinha, o que eu quero te falar, eu conheci uma morena na rocha, Essa menina abalou meu coração, tudo que eu faço, eu só penso nela, então amigo, me dê uma solução Eu disse, bora, me rebola, 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 me rebola Tô morrendo de tesão Arrocha, eu sou o do! Eu disse, bolo e rebola Eu bolo e rebola Eu bolo e rebola E arrocha Eu bolo e rebola Eu bolo e rebola Eu bolo e rebola E arrocha E arrocha E arrocha Eu disse, bolo e rebola Joga no chão, joga no chão, joga no chão, joga no chão As meninas gostarão Ei Salvador Ô Rafinha, ei, ei Diga aí, diga aí, diga aí Não Eu disse a vocês Onde você aprendeu a dançar rocha desse jeito, rapaz? Eu disse que eu fui seu professor Pois é Não posso passar vergonha Mas eu aprendi aqui, aprendi aqui no Aces Libres Foi mesmo? Claro Diga que foi eu Claro, foi Jai, foi Jai Jai é todo duro Vocês dois Eu não disse Mas ele deu suído, ele deu suído Jai, pera, pera, pera Você gostou ou não gostaram do professor? Você tá falando demais E não tá arrochando Tá falando demais, Léo, tá falando demais Verdade Minha banda Vem aí de costa aqui Vem aí de costa Vem cá, vem cá Não, eu não quero saber não Vem cá Eu sou empresário, eu cuido dinheiro Vai aí, vai, vai Na sua contagem Léo no meio, Léo no meio, Léo no meio Léo no meio, Léo no meio Um Dois Não Calma, calma Não é assim não, não é assim não Calma Eu sou o professor, ensino a vocês, rapaz Não é uma brigada sanada Isso Muito bem, muito bem Como é que aquece? 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 Vai, 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 vai. Rapazão Tem gente saindo demais aqui Tem gente saindo... Não, quer isso? Eu quero bolar e rebolar Vai Um, dois, um, dois, sim! Bola e rebola, em bola e rebola Em bola e rebola, rebola e arrola Que se bola e rebola, em bola e rebola Que se bola e rebola, em bola e arrola Em bola e rebola, em bola e arrola Tudo nosso, moleque! Que quer, uuuuuh! Que quer, uuuuh! Que quer, uuuuh! Que quer, uuuuh! Aprendeu tudo que eu lhe ensinei, cara Na moral, pelo lhe ensinei Obrigado, Rafael Nos abençoe Meninos, Léo Sanferno! Valeu Salvador, obrigado pelo carinho de sempre Asas livres E Léo Sanferno e Parangualé, é tudo nosso E é massa! Vamos de chão! Asas livres Sucesso hoje Sucesso sempre Olho no espelho e vejo meu olhar E com a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Da vontade de gritar No banco da praça estava a pensar Vem uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Ou então vou te encontrar Canta pra mim, vai! Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Asas livres É massa É Deus No banco da praça estava a pensar Vem uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi! William, joga no chão Canta pra mim, vai! Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Só vocês Lindo como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Quero ouvir? Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Joga a mãozinha Sucesso sempre Sucesso sempre Você Alguém pra amar O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Procura te esquecer E bebeça por viver Na madrugada O que eu tenho que fazer 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 E aí? O que eu tenho que fazer É procurar te esquecer E bebeça por viver E virar seus pensamentos Já não consigo mais te ver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Procurando sentimento Tô vivendo no passado Para ter você do lado Hoje eu tenho uma ferida Por não ser a sua vida O que eu tenho que fazer Procurar te esquecer E bebeça por viver Vamos cantar a chamada Eu sei Que fui eu Que quis assim Mas olha Tão louca é tarde Pra recomeçar Veja O amor é um sentimento tão nobre E não vai ser Uma atitude tão pobre Que vai fazer o meu acabar Você sempre foi tudo pra mim Me ajude a superar Essa situação Perdoa o amor É só dizer que sim E alcança Essa tristeza Do meu coração Joga pra si Canta comigo, vai Parece que você não entende Que essa solidão Não me arrasa Não me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa Volta pra casa E eu superar E eu superar Essa situação E eu superar Essa situação Não me arrasa Não me arrasa Não me arrasa E eu superar Não me arrasa Não me arrasa E eu superar Parece que você não entende Que essa solidão Me arrasa E eu superar Não me arrasa Não me arrasa Não me arrasa Não me arrasa Volta pra casa Vamos de cima A rocha Asas Livres Vem, tá, vai Já tentei tirar você Dentro de mim Já tentei tirar você Da minha vida E pretendei o mundo Por você Mas você Só tem minha vida Sempre indo atrás De uma emoção Não sabendo tudo isso É ilusão E sempre o nosso amor Chegando a mim Esquecendo tudo E até de mim Não aguento mais Viver assim Canta comigo Já fiz de tudo Por você Peguei com o mundo Só pra te fazer feliz Eu que pensei Me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo Pra nós dois Nunca pensei Que fosse assim Me enganei Me enganei Me machuquei Vou morrer atrás De ser feliz Me enganei Me machuquei Vou morrer atrás De ser feliz Já tentei tirar você Dentro de mim Já tentei tirar você Da minha vida E prendei o mundo Por você Mas você Só queria me perder Sempre indo atrás De outra emoção Não sabendo tudo isso É ilusão E sempre o nosso amor Chegando ao fim Esquecendo tudo E até de mim E não é tudo mais Já tentei o Salvador Só o Salvador Canta Eu não vi Briguei com o mundo Só pra te fazer feliz Eu que pensei Me refazer Mas meu coração Eu não me enganei Queria tudo Pra nós dois Nunca pensei Que fosse assim Me enganei Me enganei Me machuquei Vou morrer atrás De ser feliz Me enganei Me machuquei Vou morrer atrás De ser feliz Obrigado, gente Pelo carinho Jair do Barbosa, meu amor Vem cá Esse cara é Estourado Falca é seu Vem Rafinha Amo vocês, meu foco Tudo que nós fizemos até hoje Eu vou contar um pouco De minha história aqui pra vocês Tudo que nós fizemos até hoje Não te silêncio Ele quer falar agora Não me interrompa Ele vai falar Tudo que nós fizemos até hoje Em nome das nossas livros Eu gostaria de chamar aqui Meus músicos Por favor Todos aqui Minha produção Alô, Alô Alô Todos vocês aqui Tudo que foi feito aqui Nós Demos o máximo de nós Demos o máximo de nós Pra que tudo isso acontecesse Eu prometi que eu não iria chorar Eu gostaria de dividir um pouco dessa felicidade pra cada um de vocês Quando eu vejo tudo isso aqui Uma multidão dessa Tanta coisa aqui Vejo vocês Tudo isso Eu agradeço Não é só a felicidade minha De todos vocês De todos esses que estão aqui E eu vou dizer Eu só tenho a agradecer velho Porque pra mim É uma felicidade muito grande Hoje Hoje é um sonho pra mim Realizado Eu vejo minha família Aqui Presente Eu vejo todos vocês Velho Quando eu lembro de tanta dificuldade Que eu passei em minha vida E hoje Eu estou aqui No meio de uma multidão No meio de tanta coisa Tanta felicidade Vocês não imaginam A felicidade Que eu estou aqui hoje Me sentindo Então eu gostaria de agradecer A todos vocês Por esse momento Da minha vida Eu só posso lhe falar uma coisa Peguem todos os centês Peguem todos os centês As fotografias Levem sua roupa Fico no vacio e mês Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu vou te arrancar Mais uma vez Mais uma vez Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu vou te arrancar Vou te delitar Faz o coração com asas livres aí, gente Todo mundo, todo mundo Vou te delitar Do meu coração Asas livres, gente babosa Nosso maestro Seu cara Só que tá apaixonado Cuida comigo, vai Cada sorriso Uma cor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delitar Do meu coração Asas Níveis É massa Só que tá apaixonados Vai Cada sorriso Um amor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto uma doçada canção Memórias de um filme de amor Só que tá feliz Joga o senhor Que dá Pegue todos os CDs Segue os nossos livros Carrega toda a filha Toda a hora é contigo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delitar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve da sua mala Fico no vazio Em meio Desse apartamento Vou te adorar Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delitar Do meu coração Do meu coração Do meu coração O bom estar com você Só me traz felicidade Você é o que eu preciso Nosso amor é de verdade Os momentos que passamos Eu não paro de lembrar Quando eu digo vou embora Você começa a chorar Vai, Joga Mas não chore, amor Um dia eu vou voltar Mas não chore, amor Um dia eu vou voltar Joga a mãozinha e dá tchau pra gente Vai, quero ouvir, vai Te amo, te amo Foi bom estar aqui Te amo, te amo Nós temos que partir Tchau, amor Tchau, amor Foi bom estar aqui Tchau, amor Tchau, amor Eu tenho que partir Foi bom estar com vocês Só me traz felicidade Você é o que eu preciso Nosso amor é de verdade Lida Os momentos que passamos Eu não paro de pensar Quando eu digo vou embora Você começa a chorar Chore, amor Chore, amor Um dia eu vou voltar Mas não chore, amor Um dia eu vou voltar Um dia eu vou voltar Vamos encerrar gostoso Joga a mãozinha Joga a mãozinha e querida pra gente Vai, vai Tchau, amor Tchau, amor Tchau, amor Nós temos que partir Tchau, amor Tchau, amor Foi bom estar aqui Tchau, amor Tchau, amor Eu tenho que partir E é moça É moça É Deus Vem com Deus Um beijo no coração De todos vocês Até a próxima Tchau, Salvador Tchau, Salvador Tchau, Salvador